Olá pessoal, meu nome é Marlon, tenho 16 anos e estudo aqui na escola Rivadavia Correia e eu vim falar sobre o meu poema para vocês, que eu me baseei sobre o racismo e espero que cada um de vocês gostem. Racismo, de Marlon Daniel. Seria bom uma sociedade sem racismo, de modo que tenhamos menos inimigos e mais amigos. De maneira que o negro entre no mercado sem ser acompanhado de um segurança, que o observa com desconfiança. Quando isso acontece, vem uma lembrança, que isso é prova de ignorância. Até quando vamos viver assim, onde o preconceito e o racismo nunca tem fim? Nas atitudes e no falar, eles tentam nos calar. Quanto mais eles tentam, mais é a vontade de gritar. Porque a dor que sentimos, eles não sentem. Não suportamos mais. Queremos que vocês nos escutem. O caráter de alguém não é definido pela sua por. Uns o julgam pela sua aparência. Isso é falta de amor. Até quando vamos viver em uma sociedade assim? O racismo, onde as palavras, em vez de darem força, coragem, animar e vivificar, são para matar e maltratar. O racismo tem que acabar. Quando vamos valorizar palavras de vida, conforto. Chega de racismo. Vidas negras importam. Fala, rapaziada. Eu sou Cecília Albuquerque, aluna da rede da Escola Municipal Roberto Bulematos. Hoje eu vim falar do cuidado com a gente e com o outro. Que ministra essa poesia sobre o racismo, né, gente? Na verdade, a gente vive numa sociedade cheia de conflitos. É uma sociedade bem diversa. Com gente muito diferente da gente. Que pensa, vive e age de forma muito diferente da gente. E é por isso que escutar e acolher o outro, que é diferente, pode não ser tão fácil. E é aí que rola o conflito. Mas ser diferente não é ruim. Pelo contrário. O que é ruim é não conseguir entender a diferença do outro. E agora nós vamos ver uma videoaula falando sobre o bullying. Acompanha aí, gente! Bom, e para ajudar a gente a pensar um pouco mais sobre esse assunto, a gente vai usar um personagem que vocês devem conhecer, que circula muito nas redes sociais, o Armandinho, que consegue falar com humor de assuntos muito sérios. Para pensar, Dinho, você viu a blusa que o Beto está usando? Vi sim. Tem coisa mais ridícula que aquilo? Tem sim. A mania que alguns têm de zoar dos outros. O Armandinho, então, esse personagem tão característico, ajuda a gente a pensar que muitas vezes piadas, zoações, brincadeiras, escondem preconceitos e discriminações. Bom, qual é o limite da piada? Hoje em dia é uma pergunta que a gente tem feito muito. Qual o limite de uma zoação? O termômetro que a gente tem que usar é a dor do outro. E o que aquilo causaria também de dor na gente? Que é a empatia. A gente precisa ser empático com a dor do outro. A empatia é se colocar no lugar do outro. Então, sempre que você fizer uma brincadeira ou for zoar um amigo, pensa como você se sentiria recebendo aquela brincadeira e aquela zoação. Isso ajuda a gente a regular as relações na escola. E aí, pessoal, o que vocês acharam? Vocês concordam que a empatia é poderosa para combater preconceitos e violência? Às vezes eu fico me perguntando assim, o que eu faço com o que fazem comigo? Ou então, o que eu faço com o que fazem com o outro? Bora responder essa pergunta? Pega essa, professor Alexandre. Opa! Valeu, Cecília. Peguei aqui. Bom, bora então falar sobre as diversas formas com que a violência, os conflitos, eles acabam aparecendo na escola, né? Então, para essa nossa conversa, hoje eu estou aqui com a Júlia Souza, do GEL Félix Mielio Venerano. Oi, Júlia. Estou também com a Maria Clara dos Santos. Oi! Oi! Da Escola Municipal Comandante Arnaldo Varela. Estou também com a Raíssa Martins, da Escola Municipal Paraná. Tudo bem, minha linda? E também com a Alícia, da Escola Municipal Barão de Itacuruçá. Oi! Boa tarde! Bem-vinda! E aí, preparadas para o nosso bate-papo? Estou sim! Oh, que maravilha! Bom, eu quero conversar com vocês, então. Falem para mim um pouco do que está rolando nas escolas, né? Quando vocês pensam sobre violência, sobre conflitos. Contem aí para a gente um pouquinho do dia a dia de vocês na escola. Fala um pouquinho para mim. Pode ser você, Maria Clara? Tá bom, então. Boa tarde. Então, a minha escola, basicamente, está até mais calma, sabe? Em questão de briga e essas coisas. Está até mais calma, até. Porque antigamente não era assim. Tinha briga, basicamente, muito frequente. Mas, por conta das decisões que a gente tomou, basicamente, que a escola tomou, isso realmente se acalmou demais. Legal, legal. É bacana você falar isso, porque na escola a gente convive diariamente, né? Com os colegas, com professores, funcionários. E a gente vai dividindo aprendizagens, sentimentos, alegrias, tristezas, saberes. A nossa escola e as escolas de vocês são as principais formas, os principais espaços de socialização que vocês frequentam. Vocês já pensaram nisso? Fala um pouco para mim, Júlia. Boa tarde. Assim, já pensei sim. Aqui na escola, a gente tem o exemplo da minha escola. A violência, a gente trata muito esse assunto. A gente conversa bastante com os alunos. É uma forma de prevenir isso, né? Na verdade. A conversa... É, puxar bem o assunto sobre a violência é bem importante, na verdade, né? Trocar muito com os colegas, né? Sim. E aí, pensando um pouquinho nisso, para vocês, o que eu ia falar sobre violência? Porque vocês me falaram que ia conversar com os colegas, mas, Raíssa, por exemplo, você. Quando tem esse tema violência, o que você acha que vai ser o assunto para ser discutido com os seus colegas? Ah, eu acho que a gente teria que conversar mais como nós nos tratamos, as coisas assim, para poder prevenir mais a violência. Legal. E você percebe que eles falam bastante quando o assunto chega na escola? Vocês conversam bastante sobre isso? Como enfrentar esses problemas? Sim. Na minha escola, a gente conversa bastante aqui. Legal. Aí não tem muitos casos de violência, não. Olha, que bom. Muito bom ouvir isso. E, Alícia, também dentro da questão dos conflitos que a gente percebe nas escolas, para você, quais são os principais conceitos e preconceitos que a gente percebe acontecendo nesse dia a dia da escola? Você já presenciou alguma forma de preconceito? Eu acho que os alunos, né? Tipo, entre si e bater a boca, falar um do outro, quando chama uma coisa, tipo, bullying, faz um bullying na frente da pessoa, eu acho que é isso mesmo. Entendi. Entendi. E aí, assim, quando a gente começa a trazer essa discussão, é muito importante que todos vocês participem. Todos vocês envolvam os colegas da escola, mobilizem campanhas, façam esse tipo de coisas na escola para prevenir os diversos tipos de violência. E se vocês pararem para pensar, quais as iniciativas, o que as escolas de vocês têm feito, de ações para prevenir a violência? Aí é livre, é para quem quiser falar. Fala, Maria Clara. Então, eu vou dizer assim, a conversa é um dos principais feitos que a minha escola tem feito, pois podemos dizer que a briga, a violência, não poderia... A violência, ela tem vários casos. Pode ser física e pode ser psicológica. Ou seja, se você falar que uma pessoa é feia, vamos por exemplo, se você fazer bullying com aquela pessoa, isso pode também provocar uma briga física. Pois o adolescente, sabemos que em si o adolescente, ele tem na cabeça dele que resolver tudo no soco vai adiantar. E não é isso que eu acredito. Sabe? Porque se você, sabe? Tipo assim, se você está no meio de uma conversa, você está brincando, você está zoando, está bem, tudo ótimo. A pessoa está levando aquilo na brincadeira, está tudo bem. Mas quando você pega essa zoação e começa a levar para um meio mais pessoal, isso começa a ficar mais sério. E a pessoa pode até muitas vezes ir para a tia, pelo que conhecemos hoje, para a briga. Eu acho que isso deve ser muito evitado. E com todo o cuidado que a minha escola está tendo hoje, que é a conversa, entendeu? E está prevenindo muito isso. Legal. É bom a gente ouvir esse tipo de relato. E aí, aproveitando que você falou aí de bullying, falou de zoação entre os colegas, vocês sabem me dizer qual é a diferença entre zoação e bullying? Alguém quer falar? Alice, acho que foi a Alice que queria falar ou não? Pode falar. Pode falar, você pode falar. A zoação, a diferença entre a zoação e o bullying é que a zoação a gente dá permissão, né? E o bullying não. E às vezes a zoação, sei lá, o bullying é mais pesado do que a zoação. Entre aspas, né? É, o bullying é mais pesado do que a zoação. É constante, é isso? Oi? O bullying você acha que é uma coisa mais constante? E a zoação está mais numa brincadeira? Sim, isso. É, mas mesmo assim, mesmo pra brincadeira, a pessoa tem que querer, né? Participar das zoações. Sim, verdade. Então, o que eu falei, tem que ter permissão pra você fazer a tal da zoação. Então, a permissão é mais, assim, um amigo seu, que você tem mais intimidade, poderia fazer, né? Até um certo ponto. E o bullying já é totalmente ao contrário. E você percebe que os seus colegas entendem essa diferença também? Sim, sim. Dá pra distinguir bastante. Quando você vê um amigo seu fazendo a zoação e ele sabe qual é o limite, você já entra na brincadeira. Agora, quando... Até um amigo seu mesmo, quando ele passa dos limites, você já fica... Não, não é assim que funciona. Entendi. E vocês, acham a mesma coisa? A Alice aí que tá quietinha também? Você já acha que é isso mesmo? Eu acho que... Eu acho que dependendo... Dependendo da pessoa, tipo, eu tenho... Eu posso ser um colega, eu não sou tão íntima, e ele começa a me zoar, tem que ter até um certo ponto. Você pode tolerar até um certo ponto. Mas, tipo assim, depois que você não tolera, eu acho que já começa a ser o bullying, né? É o que a Júlia falou, né? Você não deu permissão. Opa, peraí. Não é comigo. Eu não quero que você brinque desse jeito comigo, né? Até mesmo por conta da questão do jeito, né? Até mesmo um amigo seu próximo tem que ter respeito por você. É tudo uma questão de limite e respeito. É, tem a hora de brincar e tem a hora que, olha, agora eu não quero mais brincar disso, não. Não tá mais legal pra mim, né? É isso. Deixa eu perguntar uma coisa pra vocês. Já que vocês falaram aí, tocaram no assunto de bullying, tem algum projeto nas escolas de vocês pra trazer a discussão? porque a Maria Clara falou da roda de conversa, que vocês conversam bastante. Fora isso, tem algum outro projeto que as escolas de vocês desenvolvem pra falar dos diversos tipos de violência, de como fugir, não ter mesmo esses casos acontecendo? Vocês querem dividir? Tem alguma coisa? Alícia, Raíssa? Vocês não lembram, assim, de nenhum projeto que aconteceu? Aqui, na minha escola, a gente tem alguns projetos, tipo, trabalhos que a gente faz sobre prevenção. É, trabalho. É, trabalho, né? Eles passam trabalho, eles ligam a coisa da escola com a didática da escola, né? Com os princípios. Entendi. A Raíssa levantou o dedinho ali. Ah, que foi... Se fosse, assim, trabalho, também, também, aqui na escola também tem. A maioria das vezes é bem... É comum. Entendi. E aí, esses trabalhos são propostos pelos professores. É a escola que traz, né? E vocês? Vocês, como jovens aí falantes, a gente fala sempre dessa questão do jovem protagonista. Vocês propõem ideias também de algumas coisas que podem acontecer para prevenir as violências. Vocês acham que é importante que vocês, que são os estudantes, vocês que estão aí envolvidos com os colegas, vocês proponham também coisas para serem discutidas, assuntos. Ah, aconteceu uma briga por conta do cabelo de uma menina ou aconteceu alguma coisa por conta de uma menina assim mais gordinha. E aí, vocês trazem essas propostas para discutir também? Bom, isso só quando afeta as salas de aula, porque, assim, uma roda, roda, roda de conversa, um momento do dia para conversar sobre tal assunto. Aqui na minha escola a gente não tem. Mas os professores, geralmente, com muita frequência, botam essa pauta em sala de aula para conversar, para respeitar, sabe, o sentimento, o corpo, a característica, a diferente característica das outras pessoas, até porque ninguém é igual. Temos que botar em pauta, ninguém é igual. Até porque se todo mundo fosse igual, não teria grau. Sabe? Então, eles falam isso para a gente respeitar a diferença dos outros, entendeu? Porque ninguém é perfeito. Querendo ou não, ninguém é perfeito. Sabe? É verdade. Eu, aqui na escola, eu e os meus amigos da minha sala criamos um projeto que seria o show de talentos porque para a gente tirar, sabe, os alunos dessa zona de tipo, ah, eu só quero estudar, não sei mais o quê. É, indo estudar é importante sim, não vamos tirar isso de pauta porque é importante. Porém, a gente tem outros talentos além de estudar, sabe? Então, os meus amigos precisam fazer esse projeto e ele está em um bom andamento, estou gostando muito de trabalhar nele e é isso. Legal. E vocês já pensaram nessa proposta desse projeto? De vocês abordarem esse tema da violência nas escolas? Não. Seria mais parado. Se você olha para uma pessoa e fala de uma característica dela que muitas das vezes pode ser uma insegurança da pessoa, você não está incluindo todo mundo, sabe? Então, eu fiz realmente esse projeto mesmo para ver a qualidade de outras pessoas que não é estudar, sabe? Porque estudar, todo mundo tem que estudar, sabe? Mas sim outras características, outras qualidades que a pessoa tem e que quer botar isso em pauta, sabe? Legal. E é uma proposta bem bacana que você está trazendo, hein? Fica aí a ideia para o pessoal fazer também nas suas escolas, além da roda de conversas, é claro, propor situações mesmo de teatro. Então, vocês trouxeram bastante propostas, né? Bem bacanas aí para a gente discutir, para pensar. Eu acho que vale a pena até depois vocês conversarem entre vocês, que vocês devem ter encontros mesmo dessas representatividades ou marcar mesmo um encontro entre vocês justamente para vocês trocarem essas ideias, marcar outros encontros nas escolas de vocês, produzirem esses materiais, compartilharem pelas redes sociais, sempre com essa indicação de que é para se tratar da não violência, de como vocês realmente praticam isso nas escolas, como que vocês discutem essas propostas nas escolas. e a gente está vendo, né, que vocês têm muito para falar, tem muita coisa para contar para a gente e podem também fazer outras atividades, além dessa que a Maria Clara propôs, se cada um de vocês propuser alguma situação, uma peça de teatro, um vídeo, né, postagens e redes sociais e fazer essa grande rede para que os outros estudantes das outras escolas também se inspirem no trabalho de vocês. eu queria agradecer muito pela participação de vocês, tá, que vocês cada vez mais continuem trazendo esse protagonismo de vocês, sempre a fala de vocês muito presente e que vocês sejam grandes exemplos, não só nas escolas de vocês, mas na comunidade inteira de vocês, vocês produzam materiais, produzam ideias e compartilhem sempre com a gente, tá bom? Muito obrigado pela participação de vocês, hein? Tchau, tchau. Valeu, professor, e valeu pelo pessoal que aceitou falar sobre esse assunto, barra pesada, de peito aberto com a gente. Então vem comigo, que tem mais gente falando sobre isso. Se liga nessa. O que acontece muito é que a gente fotografa o momento como, alguém falou isso aqui uma vez um dia, eu gostei, como se ele fosse uma cena, ali, eles brigaram, tá, mas a vida não é uma cena, a vida é uma história. Então existe um antes, existe algumas, as coisas que foram acontecendo até chegar aquele dia. Até mesmo as brigas diárias, por exemplo, ah, fulano brigou hoje, fulano brigou amanhã. Se aquela criança às vezes vai reclamar na secretaria que ela foi agredida, ah, mas você vai fazer alguma coisa por ele, cara, ele briga todo dia. Então a visão que você tem daquela criança já é outra, porque você acha que porque ela briga todo dia, a queixa dela não tem validade. Já é um preconceito, porque você tem que escutar. E esse processo de escutar, eu acho que o que na escola é muito difícil às vezes da gente parar para esse escutar, não aquele escutar de, menino, por que você fez isso? Não, porque você já está dizendo que fez errado. Mas assim, o que foi que aconteceu? Porque acho que a partir daí, porque quando o que foi que aconteceu, a gente começa um pouco a falar sobre os nossos preconceitos, porque se ele não for falado, a gente não tem condição de refletir sobre ele. Professora Lívia, você falou tudo. É preciso mesmo ouvir o outro. E a escola tem que ouvir os alunos. Escola é lugar de gente e de encontros de muita gente. São nesses encontros que a diferença e a diversidade aparecem em qualquer ambiente, seja presencial na escola ou virtual. É preciso que a gente fique ligado no que a gente faz, fala e repete. Muitas vezes, a gente não se toca e está alimentando a agressão e o preconceito. Piadinhas, agressões, apelidos. Mas isso não é brincadeira. Me fala, é brincadeira para quem? É sobre isso. Escola é espaço de convivência, de respeito, de tolerância. Então eu tenho que pensar o que eu estou fazendo para construir essa escola mara onde as diferenças são respeitadas. É por aí, gente. Conversa com a rapaziada da sua escola, com os professores, joga esse papo na roda, mas depois divide com a gente o que rolar, tá bom? Compartilha nas redes sociais da sua escola com a hashtag SPVE2022. Bora, galera! Tchau! 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 Tchau!